Seguimos então, vamos falar agora sobre a população rural, viu, que ganhou um reforço no pedido por melhores condições de acesso à internet e demais meios digitais de comunicação. É que a Frente Parlamentar da Conectividade Rural foi lançada ontem na Câmara. O Felipe Barcelos estava lá e acompanhou como é que foi essa audiência e traz pra gente agora os detalhes na reportagem. Apesar da relevância do tema para o agronegócio, a conectividade no campo ainda é uma realidade distante de muitos produtores rurais. Segundo dados do Ministério da Agricultura, cerca de 73% das propriedades rurais no Brasil ainda não tem acesso à internet. Realidade que, segundo especialistas, afugenta o desenvolvimento no setor. A falta de conectividade, ela traz problemas que vão desde a produção agropecuária até questões sociais e de desigualdade de acesso à informação. Aqui na Câmara dos Deputados, o assunto tem sido pauta de diversas audiências públicas e agora se tornou tema também de uma Frente Parlamentar própria, a da Conectividade Rural. O lançamento da Frente Parlamentar reuniu diversas autoridades no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. Para o coordenador do projeto, o deputado Murilo Gouveia, a inclusão é uma das bandeiras defendidas pelos parlamentares. Nós temos que incluir o homem do campo, incluir a internet. Ninguém hoje vive sem internet, tanto na zona rural quanto na zona urbana. É levar desenvolvimento, é levar indústria, é levar comércio para as regiões mais afetadas, mais pobres. E é por isso que a gente adotou dentro do nosso mandato esse projeto e essa frente que foi uma frente que alavancou muito o nosso diálogo com os produtores rurais, com a Embrapa, com as instituições do agronegócio, que o agro é o que leva o alimento para a mesa de todos nós. Mais de 200 assinaturas foram colhidas a favor da criação da frente. Uma delas, a do deputado federal Geraldo Mendes. Entre outros pontos, ele destacou que a conectividade rural pode ser importante para a segurança no campo. Essa frente parlamentar da conectividade rural é muito importante porque leva informação em tempo real para o campo. Hoje em dia você também pode ter lá os conselhos de segurança, trazendo segurança no campo. De repente tem um assalto na propriedade, já se conecta um vizinho ou outro, chama a polícia. Então leva segurança para o campo também. O Pedro Palatnik, diretor da Associação Brasileira de Agricultura de Precisão, reforçou a importância da medida e lembrou em seu discurso que a melhora desse cenário pode beneficiar a rastreabilidade dos produtos brasileiros e tornar o setor cada vez mais sustentável. A gente espera com essa conectividade que a rastreabilidade da produção brasileira possa se dar da sua forma integral desde antes do plantio até a venda do produto final. E isso, inclusive, vai nos auxiliar a combater todo esse protecionismo, por exemplo, da União Europeia hoje contra a produção brasileira. Obrigado. Obrigado.